E aí pessoal, aqui é o Leo e o Android vai ganhar uma novidade muito bacana, o Google está preparando isso para lançar futuramente para todo o mundo. Por enquanto, essa novidade está disponível apenas nos Estados Unidos e para poucas pessoas. Qual que é a novidade? Em breve você vai poder testar ou usar aplicativos sem precisar baixar ou instalar esses aplicativos no seu Android. Os aplicativos vão rodar via streaming, você vai entrar no Google Search do Android, vai procurar pelo aplicativo que você quer e você vai meio que abrir o app no seu navegador. Por enquanto são apenas 9 aplicativos que estão utilizando essa tecnologia, porém a previsão é que muitos outros entrem nessa moda e com certeza vai ser algo muito legal para quem usa Android. Assim que estiver disponível no Brasil ou se tiver alguma novidade a respeito disso, eu trago para vocês, eu achei algo muito bacana. Eu não sei exatamente qual Android vai ser necessário para rodar isso, acredito que vai ser compatível ao princípio com o Android 6.0, mas nada foi informado ainda. Bom, essa é a notícia, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.